Jogo de Lero, oferecimento, café ouro branco, tradição renovada e cerveja Tiger, puro malte, pura garra. Jogo de Lero Muito boa noite, Matheus, boa noite telespectadores, internautas que estão com a gente, né? Mais uma segunda-feira, mais um programa Jogo de Lero e já, desde já, agradecendo aqui a audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e também pela audiência. Pois é, e a partir de agora estamos no ar para trazer muito bate-papo, um bate-papo com a figura que vocês vão ter o prazer em saber de muitas informações dele daqui a pouquinho aqui em nosso programa. Mas antes de dizer que estamos vestindo, né? O JVP, JVP, JVP Multimarcas, né? Que é essa loja masculina que veste o homem da cabeça aos pés. A JVP, sem sombra de dúvidas, uma loja que, do sapato, do sapatênis, do chinelo, do cinto, da calça, da camisa, da bermuda, do boné, enfim. Tudo com preços promocionais e com qualidade espetacular. JVP Multimarcas fica ali no centro da cidade, tá certo? Na Discot Center. Loja realmente masculina para você que quer dar um presente, para o homem que quer se vestir bem, para você que quer presentear o seu namorado, seu irmão, seu primo, seu pai, seu colega, seu amigo. Então, você já sabe. É a JVP Multimarcas, inclusive com uma promoção espetacular. Perfumes Paris-Élysée. Além de ter preços promocionais, também se vende no atacado. Você pode ser revendedor, né? É, revendedor, onde você pode chegar lá e também revender os perfumes da Paris-Élysée. E durante essa semana, uma promoção muito boa para todos vocês, que é camisas importadas com 30% de abatimento. Então, vai lá na JVP Multimarcas, fica na Discot Center e adquira. Camisas como essas aqui, vocês encontram lá. E camisas na promoção são as camisas importadas, tá certo? E tem 30% de desconto, somente essa semana ou enquanto durar o estoque. Eu recomendo a JVP, que fica no centro da cidade. No nosso amigo Javaipai, na Ilk, lá para fazer um atendimento espetacular para vocês. E com certeza, você vai sair de lá da cabeça aos pés, muito bem vestido. O homem que quer se vestir bem, já sabe. É na JVP Multimarcas, Discot Center, é o endereço. 30% de abatimento em camisas importadas. E se você quer revender os perfumes Paris, LZ, no atacado também, lá na JVP, você encontra, tá bom? Um abraço a todos da JVP. E com certeza, camisetas como essa aqui, tem lá e muito mais. Veste o homem da cabeça aos pés. Eu falo da JVP Multimarcas. Mas aí, vamos já início agora, né? Vamos já início, porque o nosso convidado, ele tem... Ele trouxe uma resma de papel aqui. É a história que eu acho que uns cinco programas não dá conta. Mas vamos tentar resumir o máximo para a gente fazer... Para contar um pouco da história desse camarada aqui, que o Raios Novos conhece muito bem. E a Cari também. E todo mundo que está nos assistindo. A partir de agora, o Jogo de Lero é com o advogado, doutor André. Boa noite, doutor. Como é que vai? Tudo em paz? Boa noite, amigos. Tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? No Jogo de Lero. A gente bater esse papo aqui. E a cidade e a Cari e os internautas do mundo inteiro já conhecem o doutor André. Mas às vezes tem coisinhas que a gente descobre aqui no Jogo de Lero que vocês nem nós sabemos. E é por isso que o programa, ele tem essa especialidade, tá bom? Então, vamos lá. Doutor. Eu posso saber. É, é, é... Já está aqui. Boa noite. Pode dar, pode ficar à vontade. Boa noite. Já está no ar. Está valendo um negócio aqui. Amados telespectadores do CERIDÓ, especialmente de Currais Novos, vamos dar umas leroadas. Isso. Agora em diante. Exatamente. Doutor André, natural de onde? Olha, eu nasci em Assu, em outubro de 1943. E isso? Filho de Anderson Abreu e de Alta Soares de Abreu. Muito bem. Com eu e mais dez irmãos. Foram onze. Atualmente morreram seis, existem cinco. Três mulheres e dois homens. Hoje três mulheres e dois homens. Mas nos onze, como foram? Foram seis homens e cinco mulheres? Foram quatro homens e sete mulheres. Quatro homens e sete mulheres. Vivas, vivos, tem três mulheres e eu e o irmão meu. E dois homens. Certo. Doutor André, e seus pais faziam o que lá na cidade de Assu? Meu pai é de origem caicóense e minha mãe de Assu. Certo. O meu avô, o pai de papai, dizem que foi o primeiro juiz de direito do Ciridó. Hortulano Ribas de Abril. E minha mãe era a suense dos Soares. Eles casaram. Papai tinha um comércio. Ele comprava algodão, vendia caroço, torta. Comprava sal e vendia sal em Assu. E tinha um comércio também de gêneros alimentícios. Nós vivíamos bem. Todos nós estudamos em colégios particulares. No Assu, o colégio era o educandário Nossa Senhora das Vitórias. Esse foi o primeiro colégio que o senhor... Primeiro colégio. Das Filhas do Amor Divino. Das Filhas do Amor Divino, como o Jesus Menino também aqui. Aqui, eu até fiz até o quarto ano. E inauguramos, eu e mais três colegas, o quinto ano primário. Porque só tinha até então o quarto e passou o quinto. E as freiras só admitiam mulheres. A partir do quinto era feminino. É. Seguindo mais ou menos a escola doméstica. É, é isso aí. Então, nós fizemos um pleito à Provincial das Filhas do Amor Divino. E ela abriu essa vaula de escape. Para nós abrirmos esse quinto ano com homens masculinos. É. Então, a primeira turma foi a do senhor. Foi onde eu aprendi a ler e escrever. O resto é folclore. É, é, né? Quer dizer que lá, até o quinto ano... Era um ensino de base. É, era. É, exato, exato. E aí... Então, eu fiz, continuei, fiz o ginásio em Açú. Fez o ginásio em Açú, jamais em outro colégio. Outro colégio. Certo, certo, certo. Senec. Era um curso que tinha particular, que tinha todo o estado. A Senec. Então, é, eu fiz os quatro anos no Açú. Aí, então, eu tenho uns episódios para contar do Açú. Pois pode contar. E após terminar. Uma das nossas histórias mais interessantes é que o Açú teve o maior poeta, um dos maiores poetas brasileiros. Renato Caldas, que publicou uma obra, Fulô do Mato, que foi, inclusive, traduzido para o espanhol, inglês e italiano. E ele era um poeta, gozador e inteligente. Um dia, num sábado à tardinha, quase à noite, já nós estávamos bebendo no canto, ele chegou. E o homem do bar tinha um raio antigo daqueles filhos. Ele chamava até de Galena o Diabo do Raio. Fazia um barulho infernal. Então, começou a Voz do Brasil. E logo que abriu, Carlos Lacerda fez um pronunciamento. Certo. Dizendo que naquele dia lançava uma campanha com o slogan, ajuda teu irmão. Renato Caldas, nós, não é mesmo? E Renato, no canto, bebendo sozinho. Quando o Carlos Lacerda disse, filhão, a farofa danada, aí o carro, o raio do homem parou. Aí Renato levantou-se para o meu e-mail e disse, eu vou dizer um negócio. Pode dizer, pode, poeta, a gente fez a maior festa. Aí ele disse, seu doutor Carlos Lacerda, que inventou essa merda de ajuda teu irmão, ajuda Renato Caldas, velho poeta lá do sertão. É, certo, certo. Aí tem outra dele. Ele era muito viciado em fumar e beber. E teve doente e não respirava direito, puxaram ele para Natal. Só tinha um hospital em Natal nesse tempo. O Anolfo Lopes, que hoje é o hospital das clínicas, lá na descida para a praia. Isso. Então, ele ficou lá, tratou os 15, 20 dias com o doutor Vulpiano, que era um médico muito comunista e muito competente. É. Feito 20 e poucos dias, ele melhorou. Aí o doutor Vulpiano, com as enfermeiras, chamou o poeta, é o seguinte, você vai sair daqui hoje, mas você me faz uma promessa. Eu vou lhe proibir, você faz uma promessa. Aí o poeta disse, pode dizer, doutor. O senhor me salvou, eu cheguei aqui para morrer. Aí ele disse, você não pode, em posse alguma, comer gordura. De qualquer tipo. Não pode. Está proibido. Aí disse, doutor, eu não posso prometer, não. Ele disse, mas poeta, uma coisa tão besta. Aí ele disse o seguinte. Aí disse... Não era nem pedindo para pegar de beber, né? Porque sabia que isso aí não falava, não. Falou só na gordura. Aí ele disse, o senhor está aqui a me proibir. Disse que eu não conheço Fausta. Fausta é isso por Deus. Aí, vou piano. Disse que ele é Fausta. Minha mulher, só de peito tem mais de uma rouba. É, rapaz, aí também proibiu outra coisa, né, doutor? Então eu fui para Natal. Na oitada, aí fez o ginásio lá. Aí vamos fazer o segundo grau em Natal. Fomos. Nesse tempo, o melhor colégio do Estado. Só existe o Marista, o Ateneu e o Piu Décimo, que era o professor lá de uma pessoa. Então eu fui para o Ateneu. Comecei no primeiro científico, me lasquei. Porque eu não tinha honra. Matemática, física, biologia, esse negócio eu estava lascado. Pra completar, tinha desenho. Eu nunca soube passar uma linha, quando passava a bicha era tonta empenada pro rádio. Passei e me arrasta. E vai lá em pegar numa esquadra, né? Passei e me arrasta. Aí, conversando com uma colega, porque eu, quando fui para Natal, fazendo aqui um pequeno adendo, eu fui trabalhar na Rádio Nordeste. Sim. Antes do estudo, eu vou explicar isso. Então eu fui para a Rádio Nordeste do senador Dinarte Medeiros Marins. Isso. Então eu fui trabalhar... E já foi seu pai com as influências dele? Não, meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu com 54 anos e em 52. Porque ele era de 1888. Então morreu em 52 com 54 anos. Meu irmão, Abreu Júnior, dono da Abreu Imóveis, aquela imobiliária, e consegui, eu fui trabalhar na Rádio Nordeste. Aí uma colega... Isso sem nunca ter falado no microfone? Nada. Nada. Me tinha a cara. É. Aí me tinha a cara e comecei. Aí estudava pela manhã e tinha os horários na Rádio da tarde ou à noite. Isso. Então eu saía... Morava na casa de família? Na casa do estudante, lá perto da Maré. Isso. Você chega na catedral, passa a Praça dos Canhões e desce. Certo. Eu puxava de lá pé para eu atender o Liz de Morir. Certo, certo, certo. Então o que aconteceu em Natal? Então eu passei esse período lá e ela me disse... Ela olhou quanto tempo na rádio? Na rádio eu trabalhei de 60 a 64. Quatro. Quatro anos na rádio. Aí ela me disse... Fazendo locução. Locução. Operação. Jingle, operando tudo, fazia tudo. Isso. Faz tudo. Aí ela me disse, André, faça o clássico, André. Aí o que é? Aí eu descobri que tinha esse curso equivalente ao científico, que não tinha matemática, não tinha biologia, não tinha física nem química. Era línguas. Certo. Português, história, latim, inglês, etc. Então eu estudei no Ateneo e terminei. Certo. No começo de 64, eu fiz o vestibular. Certo. Vestibular, passei. Fiz o vestibular, passei. Na Federal. Certo. Ainda me lembro do que caiu para mim nas provas. Caiu o absolutismo em história geral. História do Brasil, as capitanias hereditárias. Em inglês, Declaration of Independence, United States. Declaração de Independência dos Estados Unidos. O senhor fala o idioma? Fala inglês? Pouco. Um pouco. Certo. Muito bem. Posso dizer mais alguma coisa? Pode. Bom, então eu entrei na faculdade. Agora pode dizer qualquer coisa. Certo. Não, entrou na universidade, tinha o quê? Tinha 20 e... Eu tinha... Entrei na faculdade com 19 anos. 19 anos. Então foi para Natal com... Com quantos anos? Eu fui para Natal com 16 anos. Com 16 anos, rapaz. E já foi trabalhar com 16 anos, né? Para você ter uma ideia, eu me aposentei com 47 anos como advogado do Banco do Brasil. Sabe por quê? Porque quando eu entrei na faculdade com 16 anos, minha carteira foi assinada. Aí eu já comecei a contribuir para a Previdência. Com 47 anos de idade estava... Advogado, letra H, a última letra do banco, do serviço contencioso do banco, eu me aposentei, saí antes, porque eu não queria mais ficar no banco, não aguentava mais aquela chateação. Certo, certo, certo. Então, o resultado, eu fiz o vestibular em fevereiro, passei. Fiz o concurso do banco em Açú, que abriu, em abril, passei. Mas aí eu quero fazer uma ressalva. Certo. Nesse tempo em Natal, o dono do Moinho Mó Brasa, lá em Santo Rio, já depois das Rocas, um moinho enorme... Perto do Pôr. É, exatamente. Então, tem aqueles depósitos da Petrobras por ali. Ele francês e ela italiana. E eles tinham uma filha linda, Franca Giordanelli. E boatavam na rua, que era mentira, oposição. Dizia que a Luísa tinha um namoro com ela. Que a Luísa, toda a vida, era meio misturada com mulheres. E era, era? Então, a placa foi o último trote que houve em Natal público. E no dia 31 de março de 64, foi o... Porque rebentou. Quem estava solto, de manhã, mãe, seu preso, que a revolução rebentou. De 31 para primeiro. Isso. Aí, então, a placa, o cartaz que eu levava, uma faixa grande com duas colegas minhas, dizia assim, a comida no palácio é franca. Mas, homem, aí, Franca. A comida no palácio era franca. A Luísa era governador. E ela, a filha do homem. É, italiana, é. Certo. Franca era secretária? Não. Mas tinha essa dúvida que havia esse namoro. Levantavam, levantavam. Aí, então, com essa faixa, vocês calaram. A Luísa, no outro dia, mandou resolver, tal. Aí, feito isso, eu assumi, passei esse período, mas na rádio um período. Em outubro de 64... A rádio foi o seu primeiro emprego? Um emprego. Com carteira assinada. Com carteira assinada. E antes, tinha trabalhado, não? Não, eu tinha 16 anos. É, 16 anos. Eu vim de Açú com essa idade. É, isso. Então, eu fui assumir em Açú no dia do descobrimento da América. 12 de outubro de 64. 12 de outubro de 64. É. Aí, fiquei no Açú, passei quatro anos. Certo. Quase quatro anos. Tem outra história do Açú. Certo. O Açú era uma terra muito devassa, de poeta, de gente que bebe e tudo e tal. Inaugurou-se um cabaré com o nome de Chão de Estrela. Chão de Estrela. É, de Lourival Duda, de Oliveira do Dona. É. Aí, ele disse, vão amanhã lá que eu quero fazer uma festa com vocês. Fomos eu, fomos eu, dois tabeliães e outra pessoa. Fomos para lá. Quando a gente está lá na sala, cercado de puta, de rapariga, de toda qualidade de gente, bebendo. É. Chegou um homem na porta da sala, no salão, eu vi porque eu estava de frente para ele. Arranstou um revólve. Eu vi que era um revólve, porque era um revólve Rossi 22, daqueles de cinco tiros. É. É, niquelado, o bicho brilhou. Aí, ele disse, lasco você, lasco você, me lasco, lasco gente, me lasco. E meteu um tiro em procura de uma rapariga que ele tinha um romance com ela. Eu emburaquei embaixo do chão, puxei a mesa e fiquei ali. Ele disse, por você, eu lasco gente, lasco você e me lasco. E tombala. E você debaixo da mesa. Eu debaixo da mesa aqui. A conversa é muito boa, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, porque tem um intervalo comercial. Intervalo comercial agora, né? Agora é o que eu tenho que faturar. A gente está nesse bate-papo com o doutor André aqui, viu? Pronto, voltamos já. Três coisas que não podem faltar na hora de cesta. Pitu, resenha e moderação. Amigos, o negócio é curtir na paz para poder curtir sempre, entendeu? Segue o líder, vai. Márcio Rodas e Peneus. Novo endereço, novos serviços e a qualidade de sempre. Está realizando serviços de revisões preventivas e corretivas. Trabalhando com suspensão, rastreamento e programação com scanner. Troca de olhos e filtros. E o melhor serviço de alinhamento e balanceamento da cidade. Desempenho de rodas, cambagem, casté e pintura eletrostática em rodas. Tudo isso em um só lugar. Venha para Márcio Rodas e Peneus. Rua Ulisses Caldas, número 30. WhatsApp 991 56 60 93. Olha só, panqueca de frango acompanhando com esse arroz branco aqui no Alilanches. Toda segunda-feira, essa refeição completíssima por apenas seis reais. Promoção da segunda-feira de panqueca de frango com arroz branco aqui em Alilanches. Seis reais. Aproveite. Vem agora ou então faça o seu pedido. Alilanches. Não compre a peça do seu carro importado ou 4x4 sem antes passar na Império dos Importados. A Império dos Importados é uma loja especializada em carros 4x4 importados. Trabalhamos com as marcas Mitsubishi, Toyota, Nissan, Kia, Jeep, Hyundai, Renault e muito mais. E tudo isso aqui em Corrais Novos e na região Ceridó. Temos um estoque grande e abastecido para te atender à pronta entrega. E com entrega grátis para toda Corrais Novos. Então, não perde tempo e traga seu orçamento para Império dos Importados. 84 994824000. Vem para Império. Restaurante Boi na Brasa. O lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor. Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 34122441 ou pelo WhatsApp 999589752. Falar em visão é pensar na ótica gracinha que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. Ótica gracinha, muito além dos olhos. Está precisando de dinheiro rápido e sem burocracia para quitar dívidas ou realizar aquele sonho? Vem para a Cebec Consignados. Aproveite que o salário aumentou e a sua margem também. Faça já a sua simulação sem compromisso e saiba quanto você pode receber. Só na Cebec Consignados você tem as melhores taxas do mercado. Cebec Consignados. Pua deputado Ivo Cavalcante 57, Centro Currais Novos. Se preferir, chama no WhatsApp que a Cebec vai até você. 849-9848-4006. Ficou sem comunicação porque descarregou a bateria do celular? Não conseguiu responder mensagens porque o pacote de dados acabou? Relaxa, agora você tem os Totens Santa Carga. Publicidade, notícias, Wi-Fi gratuito e carregador de celular. Tenha uma publicidade moderna e responsável. Não surgem as ruas com panfletos. Anuncie nos Totens Santa Carga. Atenja mais de 3 mil pessoas por dia e tem o seu VT vinculado mais de 2 mil vezes por mês. em cada tela do Totens. A solução é Santa Carga. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. Chegou a hora da decisão. Escolha uma vida mais ativa em uma academia que vai transformar o seu conceito de atividade física. Só na Nova Store Fitness você tem aulas coletivas. Equipamentos modernos. Profissionais de excelência e mais espaço para fazer o que mais gosta, cuidar da saúde. Nova Store Fitness, no Rio Grande do Norte e Paraíba. Estamos juntos para você viver uma nova experiência. Já conhece a JVP Multimarcas? A loja mais completa em moda masculina da região. Se você está procurando por roupas de marcas nacionais importadas, como calças, bermudas, tênis, sandálias, moda íntima masculina, bonés e carteiras, você precisa conhecer a JVP Multimarcas. Você encontra tudo o que precisa para se vestir bem com estilo. Além disso, oferece ótimas formas de pagamento. Na JVP Multimarcas você também encontra uma grande variedade de perfumes importados. JVP Multimarcas. Roupas de qualidade e estilo para o homem moderno. Em Currais Novos, na Discord Center, na Praça Cristo Rei. Sextou, minha nação! E hoje é com amarelinha, viu? De volta com o Jogo de Lero, Dr. André Abreu, que está sendo o nosso convidado de hoje. Mas antes de voltar novamente para a doutora André Abreu, eu quero falar da SEBEC Consignados. SEBEC Consignados, empréstimo rápido e sem burocracia. Você encontra na SEBEC Consignados. É dinheiro rápido e sem burocracia. Está certo? Se preferir, a SEBEC também vai até você. É só você chamar no zap 99848-4006. E a SEBEC dá um porinho na sua residência e mostra todas as condições, está certo? Porque é dinheiro rápido e fácil, sem burocracia. Sem burocracia. Portanto, melhores taxas do mercado é na SEBEC Consignados. Eu quero mandar um abraço para Francisco, para todos que fazem a SEBEC Consignados, que fica aqui na deputada do Ivo Cavalcante, por trás do INSS. Precisou de dinheiro, está precisando de dinheiro e agora que o salário aumentou, né? A SEBEC está aí à sua disposição. Fica ali por trás do INSS. Um abraço, Francisco. Um abraço a todos que fazem com atendimento espetacular aí na SEBEC Consignados. E se você preferir, quer que a SEBEC vá até a sua residência, é só entrar no zap através do 99848-4006. Estou falando da SEBEC Consignados. Está aí, ó. 99848-4006. Bom, agora vamos voltar aqui. Matheus, tem participações aí para o lado da galera participando aqui com a gente? Tem, tem sim. Tem algumas participações aqui conosco. Vou passar rapidinho aqui pela rede social. Boa noite. Gostaria de parabenizar o programa. Assisto toda semana e adoro. Quero mandar um grande abraço para o doutor Andriê, meu amigo e antigo vizinho. Nossas filhas cresceram brincando juntas. E Salihus adorava brincar na casa dele com as três filhas. Ele morava na Juventina da Silveira e eu na doutor José Bois. Um abraço para Márcio Costa, Matheus e doutor Andriê de Assis a de Ar. Está ligadinha? Aqui no programa. Quem está participando conosco, desejando boa noite. Estou mandando um alô para o doutor Andriê. Estou muito feliz em ele estar no programa Jogo de Leros. Estou assistindo daqui de Natal. Mande um grande abraço. Quem está dizendo é a Lúcia. Obrigado, Lúcia. Um abraço para meu amigo Andriê. Quem está falando aqui é o Zenilson. Zenilson Alves. Valeu, Zenilson. Obrigado também pela sua participação. Aqui quem está participando conosco. Boa noite, Matheus, Márcio Costa e doutor Andriê. Amigo maravilhoso. Hoje brilhando no programa Jogo de Leros. Fraterno abraço para vocês. A nossa querida Zéfinha da Telerni. Obrigado, Zéfinha, pela sua audiência. Também um abraço e um cheiro bem especial para a minha avó Silvia. Está assistindo o programa. Ela é fã do Jogo de Leros. Sempre ligadinha na segunda-feira. E disse também que está fazendo grandes recordações através do doutor Andriê. Está participando aqui. E mandando um abraço para o senhor, doutor Andriê Silva, Jatobá, a minha avó. Também um abraço aqui. O amigo Márcio. Grande abraço para o amigo e o irmão Dié. Está certo que é o nosso querido Sérgio Dantas. Também está em Natal assistindo o programa, acompanhando. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, meu amigo. Um abraço. Doutor, dando sequência aqui. Bom, então nós ficamos em Açú, onde eu tenho leitoso. O primeiro que passou no concurso do Banco do Brasil foi para a Açú, para a sua terra natal. E depois de Açú. Depois de Açú, o banco me ofereceu para eu fazer um trabalho na Paraíba. No sertão da Paraíba. Sediado. Eu ficava sediado em Catolé do Rocha. Catolé do Rocha. Eu me assombrei quando disseram isso, porque falavam que o povo era muito valente. É, foi. Exato. E nesse período, tinha havido, em Caicó, tinham matado aquele médico, Ronaldo. O rapaz estava dormindo numa rede, foi assassinado. E o clima estava muito tenso. Mas fui para a Catolé do Rocha, no meio de agosto de 68, e como o banco me prometeu, no dia 8 de 69, eu vim para Santa Cruz. Para Santa Cruz. Em Catolé do Rocha, eu só fiz amigos. Isso. E quero salientar que em todas as cidades em que eu trabalhei, recebi o título de cidadão. A sua, eu era nativo de lá. Catolé do Rocha, me agraciaram com o título. E em Catolé do Rocha, eu tenho um episódio muito interessante para mostrar que o povo lá era brabo mesmo. Um dia, tardinha, que a nossa república dos solteiros do banco era em frente ao Banco do Brasil, que Catolé do Rocha, na época, já tinha quatro bancos. Banco do Estado da Paraíba, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Aqui só tinha dois bancos, aqui em Correio Novos. Muito desenvolvido da cidade, muito boa. Fiz dimensos, amigos e números. E um dia houve um episódio interessante. Eu ia saindo da república, que ficava em frente ao Banco do Brasil, na praça principal. Quando cheguei, passei o meio da praça que fui, saímos, vi um homem com um jumento numa carroça, eu parei. Aí, porrajada de bala de toda qualidade. Eu mergulhei embaixo da carroça, fiquei na carupa do jumento, com medo de levar um coiso, debaixo da carroça. E ele carregava com medo de puto, lá vai. Aí, bicho pingava em cima de mim, na cabeça, na minha roupa, e eu encolhido, com medo de botar a cabeça. Isso, todo empacotado para ir trabalhar. Isso, passando uns 15 ou 20 minutos, depois desapareceu, eu tive de voltar para tomar banho e trocar de roupa por conta disso. Então, teve mais vezes, doutor, porque uma vez foi lá, né, debaixo de uma mesa. E agora, na carroça do jumento. Ainda bem que não ficou debaixo mesmo do jumento, né? Mas ia com medo do coiso na cara. É, exato. E ele com um tonel grande de comida para porco, escorrendo na minha cabeça. Passei um ano lá. Com um ano, o Banco disse, não, agora você vai instalar agência, você e outros de Santa Cruz. Sessenta e nove. Santa Cruz não tinha agência do Banco Brasil? Não tinha. É. Sessenta e nove. Passou quanto tempo em Santa Cruz? Sessenta e nove, eu passei nove anos. Nove anos? É. Nove anos em Santa Cruz? Terminei meu curso de direito e em Santa Cruz nós somos... Sim, ah, então quer dizer que no Banco o senhor não era o advogado do Banco? Ainda não. Ah, era funcionário, era caixa, era... Não, eu trabalhava no normal. Certo, certo. Mas sempre no setor de correspondência, coisa que na agência, quem fazia era eu. Certo, certo. Aí eu terminei logo o curso quando cheguei lá. Isso. Então em Catolé o senhor trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava. Ah, sul, trabalhava e estudava? Estudava. Ah, muito bem. Certo. Aí Santa Cruz finalizou o curso. E com toda essa dificuldade, graças a Deus, eu nunca fiquei devendo uma matéria nem nunca fui reprovado. Então em Santa Cruz surgiu um rolo grande na agência, que o gerente Moreno, que veio do Ceará, tinha recebido uma bola de um cliente lá, Fransquinho Medeiros, homem rico na região. Era de Japi, tinha diversas propriedades. Aí lá vai a história, lá vai. Quando a gente me espera, chegou um inspetor. Nesse tempo o banco, a inspetoria do Banco do Brasil era a Inge, era a polícia do banco, a Gestapo. Chegou e se inspetou. Aí todo mundo tremendo e tal, tal. Aí ele disse, você, o que é que faz? Eu digo, eu estou no direito de Natal. Eu digo, eu não tenho que cessar de aqui às vezes com ele. Venha trabalhar aqui comigo, me ajudar. Aí ele, com alguma coisa mais simples, eu fazia as correspondências. Tudo era confidencial, lacrado. Eu o levava para o Correio, despachava lá, eu voltava, fazia tudo. E ele gostava de tomar um negócio. E a gente saía do banco, a tardinha, dizia, vamos ali tomar um conhaque. Eu já sabia onde a gente ia beber junto. Lorival. Nesse ínter em surge, o banco queria instalar um serviço jurídico aqui em Curradópolis. Núcleo jurídico. Então, eu não sabia disso. Você sabe que tem uma concorrência para advogados? E eu disse, concorra. Rapaz, eu não tenho chance, não. Isso era no Brasil inteiro, essa concorrência. Aí ele disse, faça a sua concorrência que eu vou dar uma ajuda a você. Aí ele disse, já mandei a cópia para... Nesse tempo era em Brasília, o banco. Era no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, a capital ainda era a capital do Brasil. Por esses tempos. Aí ele mandou. Ficou, disse, não vem não. Eu disse, vem, vem. E ele disse, a pessoa que eu pedi não pode me negar. E você tem competência. Eu notei. Aí deram outra denúncia do negão, de trameia dele. Aí a Inger, do Rio de Janeiro, te chamou o inspetor lá. E ele foi e voltou. Aí eu disse, como é, Liz? Vai sair, aguarde. Ele passou mais uns oito dias. Aí ele queria demitir o negovel. Eu pedi muito aí para dar uma chance. Aí ele terminou me atendendo. Lourival. Aí ele viajou. Ele é paraibano. Viajou. Com poucos dias chegou a minha nomeação. Pra você ter uma ideia, eu passei a ganhar três vezes mais do que ganhar. Certo. Aí, então, aportei aqui em Currais Novos. Eu fiz algumas anotações. Currais Novos, em 30 de sete de noventa, setenta e oito, eu cheguei aqui. Setenta e oito. Oito. Certo. Em julho, fim da festa. Isso. Aí, resultado da história. Aí, fiquei como advogado de Tangará, a Serra Negra, Jucurutu, esses agências. E onde tinha agência do banco, eu era o advogado. Advogado. Muito bem. Aí, fiquei... E já tinha seu escritório. Ah, o escritório aqui, onde é meu ponto ali, que hoje é de Denise. Certo. Ali, no sumo do Tungustane, na esquina. Falando de beleza. Isso. Meu escritório, toda a vida eu fui ali. Eu ia para o banco, o banco, o advogado não tinha expediente. É. Você assinava o ponto do fim do mês, eu publicava e acabou-se. E resolvia a escola do banco lá no Sesc. Que troca também. Coisa lá, tá lá, não, né? De Curraio Novos, eu guardo... Quem foi que deu o título de cidadão curraio novense ao doutor André? Agora, eu tô... Rapaz, isso me disse que foi Gilberto que me chamou. Eu me dava muito bem com ele, a gente conversava. Doutor Gilberto? Sim, eu admirava muito ele. Ele dizia, André, vai ser proposto. Eu mandei... Doutor Gilberto era vereador na época. É, aí ele diz, vai ser proposto, você vai ser agraciado. Nessa mesma época, próprio Zé Agrippino, ele não conseguiu, foi barrado. Por questão política, lógico, Zé Agrippino... Isso, isso, isso. Então, ele não tinha sido proposto antes, ele foi barrado. Dessa vez minha, ele foi. Nós recebemos o título juntos. Certo, certo, certo. Muito bem. E, doutor André, quem foram os seus primeiros amigos aqui em Cláudio? Ah, eu vou dizer uma coisa. Quando chegou, teve a turma do banco, mas também tinha outra turma que não era do banco, mas que ele vai fazer na miséria. Olha, desde muito jovem, eu carrego uma coisa comigo. Sempre meus amigos eram pessoas mais idosas. Isso. Parecia que havia uma atração. Certo. Em Açu, era o coletor federal, eram os dois tabeliães, era gente desse tipo, um promotor público lá. Isso. Toda vida eu tive amizade com gente mais idosa. Quando eu cheguei para cá, meus amigos, de cachaça, de bebedeira, de buscã, Lago, Nereval, Zé Ari, Piano, Silvio Carvalho, Marcelo Porto, Reno Moreira e outros. Certo. Até antes nós tínhamos tido um certo aborrecimento, ficamos meio afastados. Ele trabalhava com o Omar e eu vinha de Natal e parei em Tangará e sentou. O senhor é doutor André? Eu estou conhecendo ele. Tem uma ligação aqui para o senhor. Ele queria que eu fosse advogado. O Omar queria que eu representasse Vila Ni na separação dele. E eu disse, olha, o Omar, no tempo desse a gente andou se arranhando, se aborrecendo um pouco. Ele só quer se for você. E hoje é meu amigo, viu? Todos eles ficam, todos são meus amigos. Então, meus amigos eram pessoas idosas. Zé Danta, qualquer festa que Zé Danta fizesse, ele me convidava. Geraldo Gomes, todos os outros. Aqui eu tenho um episódio interessante. Um cidadão, um fim de rama dos salustinos, deu uma denúncia de mim, na direção geral, dizendo que eu andava falando da empresa, da tungstênio, da mineração e tudo e tal. O gerente e o subgerente, dois canalhas que já morreram, não me disseram nada. Receberam aqui encaminhado para Brasília. Chegou um inspetor do meu gabinete. Doutor André, eu sou fulano e tal. Sou inspetor da Angéria. Porque deram uma denúncia sua. E o senhor tem um conceito muito bom no banco. Tem que ser promocido por merecimento já diversas vezes. E veio isso e eu vou apurar. Você pode apurar. Eu digo, o senhor quer arrolar alguma testemunha? É sobre a mineração, a tungstênio, a empresa. Eu digo, tenho. Doutor Silvio Cavalho, doutor Marcelo Porto, doutor Bittamar e doutor Renan Morira. São diretores da empresa. Aí ele foi para lá, ficou. Passou um dia, dois, três, chegou no meu gabinete. Doutor André, vamos embora. Aí ele disse, me diga qualquer coisa. Ele disse, não, é confidencial, mas eu vou lhe dizer. Todos eles que eu ouvi disseram o seguinte. A música de Aloysio Alves dizia, do operário ao doutor, quero ver seu candidato. Aloysio Alves para governador. Aí o inspetor disse o seguinte, olha, esse cidadão que deu a denúncia sua, do operário ao doutor, da mineração da empresa, ninguém gosta dele. Tá pronto, já tá. Vamos lá, faz um intervalo, doutor. Tem mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais doutor André aqui no Jogo de Lera. Vamos lá. Vamos em instantes. Três coisas que não podem faltar na hora de sexta. Pitu, resenha e moderação. Amigos, o negócio é curtir na paz para poder curtir sempre, entendeu? Segue o líder, vai. Márcio Rodas e Peneus, novo endereço, novos serviços e a qualidade de sempre. Está realizando serviços de revisões preventivas e corretivas, trabalhando com suspensão, rastreamento e programação com scanner, troca de óleos e filtros e o melhor serviço de alinhamento e balanceamento da cidade. Desempenho de rodas, cambagem, casté e pintura eletrostática em rodas. Tudo isso em um só lugar. Venha para Márcio Rodas e Peneus. Rua Ulisses Caldas, número 30. WhatsApp 991-56-6093. Olha só, panqueca de frango, acompanhando com esse arroz branco aqui no Alilanches, toda segunda-feira, essa refeição completíssima por apenas R$ 6,00. Promoção da segunda-feira de panqueca de frango com arroz branco, aqui em Alilanches, R$ 6,00. Aproveite, vem agora ou então faça o seu pedido. Alilanches. Não compre a peça do seu carro importado ou 4x4 sem antes passar na Império dos Importados. A Império dos Importados é uma loja especializada em carros 4x4 importados. Trabalhamos com as marcas Mitsubishi, Toyota, Nissan, Kia, Jeep, Hyundai, Renault e muito mais. E tudo isso aqui em Corrais Novos e na região Ceridó. Temos um estoque grande e abastecido para te atender à pronta entrega. E com entrega grátis para toda Corrais Novos. Então, não perde tempo e traga seu orçamento para Império dos Importados. 84-994-82-4000. Vem para Império. Restaurante Boi na Brasa. O lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor. Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. Falar em visão é pensar na ótica gracinha, que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você, cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. Ótica gracinha, muito além dos olhos. Está precisando de dinheiro rápido e sem burocracia para quitar dívidas ou realizar aquele sonho? Vem para a Cebec Consignados. Aproveite que o salário aumentou e a sua margem também. Faça já a sua simulação sem compromisso e saiba quanto você pode receber. Só na Cebec Consignados você tem as melhores taxas do mercado. Cebec Consignados, com a deputada do Ivo Cavalcante 57, Centro Currais Novos. Se preferir, chama no WhatsApp que a Cebec vai até você. 849-9848-4006. Ficou sem comunicação porque descarregou a bateria do celular? Não conseguiu responder mensagens porque o pacote de dados acabou? Relaxa, agora você tem os Totens Santa Carga. Publicidade, notícias, Wi-Fi gratuito e carregador de celular. Tenha uma publicidade moderna e responsável. Não surgem as ruas com panfletos. Anuncie nos Totens Santa Carga. Atenja mais de 3 mil pessoas por dia e tenha o seu VT vinculado mais de 2 mil vezes por mês. Em cada tela do Totens. A solução é Santa Carga. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. Chegou a hora da decisão. Escolha uma vida mais ativa em uma academia que vai transformar o seu conceito de atividade física. Só na Nova Store Fitness você tem aulas coletivas, equipamentos modernos, profissionais de excelência e mais espaço para fazer o que mais gosta, cuidar da saúde. Nova Store Fitness, no Rio Grande do Norte e Paraíba. Estamos juntos para você viver uma nova experiência. Já conhece a JVP Multimarcas? A loja mais completa em moda masculina da região. Se você está procurando por roupas de marcas nacionais importadas, como calças, bermudas, tênis, sandálias, moda íntima masculina, bonés e carteiras, você precisa conhecer a JVP Multimarcas. Você encontra tudo o que precisa para se vestir bem com estilo. Além disso, oferece ótimas formas de pagamento. Na JVP Multimarcas você também encontra uma grande variedade de perfumes importados. JVP Multimarcas, roupas de qualidade e estilo para o homem moderno. Em Currais Novos, na Discot Center, na Praça Cristo Rei. Sextou, minha nação! E hoje é com amarelinha, viu? Tudo bem. Olá, deixamos de volta agora para finalizar o programa, o último bloco, né? Para a gente bater o papo aqui com o doutor André. Francina Tiazis, boa noite. Tereza Cristina, boa noite. É de Milso Inocêncio, o Banana. Um abraço para essa grande pessoa que faz parte da nossa cidade. Lúcia, boa noite. Estou aqui de Natal assistindo o doutor André. Estou muito feliz em vê-lo no programa Jogo de Lera. Um abraço para a Lúcia. A Francisco de Assis, está ligado? É Assis Lino lá em Brasília. E também Lúcia Barbosa desejando boa noite. Obrigado pela participação e audiência de todos vocês aqui no Jogo de Lera. Também conosco aqui está a Rejane, está certo? Sua mãe. Dona Terezinha, aí na Vivaldo Pereira. Muito obrigado pela audiência. Deraldo, estou aguardando aqui no programa, está certo? E também Dona Iassi, esposa do ex-prefeito José Dantas, mandando um abraço também para o doutor André. E está dizendo que lembra do dia que você chegou em Coisnovos. O senhor chegou aqui em Coisnovos. Mandando um abraço aqui para o senhor, viu? Bom, todo mundo ligado aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Doutor André, então... Prosseguindo, eu saí daqui no ano de 97, fim de 97 para 98. Passei um ano em Natal na agência Centro, onde tem a Júri, que é o setor jurídico do banco, e me aposentei. 47 anos de idade aposentado. Deus foi muito bom e continua sendo para mim. Eu trabalhei em Açú, sou nativo do Açú. Trabalhei em Catolé do Rocha, sou catoléense. Trabalhei em Santa Cruz, sou santacruzense. Isso. Ainda hoje... De Coisnovos, Coisnovense. De Coisnovos, Coisnovense, a terra que eu tenho no coração. Isso. Então, ainda hoje, eu advogo, tenho o meu escritório em boca com boca com a Justiça Federal em Natal. Na rua Doutor Lauro Pim, 2000. Isso. Todo dia, eu estou lá, de 8 às 12 da manhã. E meu telefone para contatos, quem quiser fazer qualquer consulta sobre qualquer tema, se eu não souber responder, eu estudo e depois respondo. É o 9. Mas até eu, hoje, teve alguma pergunta que o senhor não souber responder, não? Não, até o momento, eu estou virgem. Estou certo, certo. Não fui descabaçado. Isso, isso, isso. Até o momento. Isso. Então, eu, meu telefone para contato, isso é o 9-88-12-1798. Pode repetir. 9-88-12-1798. Meu escritório é num prédio de quatro andares em frente à Justiça Federal. Vai Natal. Vou abrir agora um dia... Aqui, em Curras Novo, se alguém quiser procurar o doutor André... Aqui, quem quiser me procurar, tem Denise, minha esposa e meu filho Arthur, que moram ali onde morava a Caica. Na última casa, antes de chegar, o coronel Zé Bezerra do lado esquerdo, no primeiro andar. Primeiro andar. Ela atende lá a agenda e a gente discute. Isso. Agora, eu quero fazer um hiato, permitam-me, caríssimos assistentes. Eu, há muito tempo, eu queria dizer isso, mas não tinha surgido uma oportunidade. Certo. Todo ciridó deve um preito de gratidão a Ciderley Toscano de Menezes. Certo. Ele foi um empreendedor a toda prova, um visionário do bem. Quando ninguém acreditava, até chegou, houve caso de gente zombar dele, ele percorria o caminho como se carregasse uma cruz. Um caminho torturoso, difícil, da política, de tudo, e conseguiu instalar. Ser pioneiro e instalar esse sistema que hoje assiste a quase todo o Cididó, especialmente o Rio Grande do Norte. O povo de Currais Novos, por seus dirigentes, deviam dar nome a um logradouro público, ou ao educandário, ou ao colégio, uma obra de vulto que pagasse esse tributo. Esse débito, até então, impago para como ele. Eu queria agradecer a todos por essas minhas, como diz o povo, arezia, que na verdade é heresia. Vende que é herético. E queria dizer duas coisas aqui que eu acho muito bonita. Eu quero aqui simbolizar o primeiro feminista da história, o profeta Muhammad, em árabe, e Muhammad para todos. Ele era um feminista de primeira linha. Então, ele diz aqui, esta é uma que ele fez numa recepção que fizeram a ele. Quem quiser plantar saudade, trate de escaldar a semente. Plante no solo bem duro, onde o sol seja mais quente. Pois, se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente. E agora, minha homenagem às divas, às damas, às cocotas e às gatas, na pessoa da mulher. Cuida-te quando fizeres chorar uma mulher. Pois Deus conta as suas lágrimas. A mulher foi feita da costela do homem. Não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior. Mas sim do lado para ser igual. Debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. Muito bem. Maomé foi o primeiro feminista da história. E quem leu o Alcorão vê que tem uma mensagem de saber, de paz e de amor. Esses loucos que dizem que estão, leu o Alcorão e saem matando gente, é porque eles querem ter uma justificativa para tal. Porque o profeta Maomé só pregou o bem. Como Gandhi, como Mahatma Gandhi, como... E outros, o Dalai Lama e outros. Eles subvertem as ideias. Então, eu quero dizer, meu amigo, que está me assistindo, me perdoe por alguma incongruência. Eu tenho 80 anos. E dos meus oitentinhas, eu tenho 57 de advocacia. E quero fazer uma promessa a vocês. Só vou advogar até 90. Depois não advogo mais. Isso. Muito bem. Muito bem. E... Eu estou dizendo, lê muito, não é, doutor? Eu, obrigatoriamente, eu sou ávido pela leitura. Eu estudo uma média de duas a três horas todo dia. Eu venho para cá, trago minhas coisas, preparo minhas... Amanhã eu tenho uma audiência complicada. Até o mês de julho vou fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal. Já fiz sustentação no Supremo Tribunal de Justiça e ganhei. E todas as minhas ações, eu faço sustentações orais. Nas câmaras e os tribunais que julgam os recursos. E quero deixar uma mensagem para os advogados. O advogado é uma profissão nobre. Sem desmerecer as outras. O único profissional que é citado na nossa carta magna é o advogado. Nenhum outro. É uma exceção. E ali diz que ele é o componente, é o macro da justiça. É indispensável a feitura da justiça contra os tiranos. O tirano pode ser um juiz, um promotor, um desembargador. O advogado não deve baixar a cabeça para ninguém. Tem de ser sua altivez, sua coragem, seu denodo para defender os oprimidos e os que precisam de defesa na justiça. Eu nunca me curvei, nem me curvo a nenhum juiz, nenhum desembargador, nem a ninguém. E reconheço que nos meus 57 anos de advogacia, quero fazer um elogio aos que compõem a justiça como um todo. Eu nunca me topei com um juiz desonesto. Nunca vi qualquer desonestidade por parte de nenhum. E a última porta que o ser humano tem para bater, esperando que abra e o acolha, é a justiça. Verdade. Posso dizer mais alguma coisa? Para encerrar, para a gente encerrar. Encerrando agora. Já chegamos no horário aqui. Eu quero dizer que eu amo currais novos. Sou açuense, mas me considero currais novense. Porque aqui, além de tudo, eu tenho minha mulher Denise e meu filho Arthur. E tenho outras amizades antigas. Embora que quando se chega aos 80 anos, você não encontra mais amigos. É muito difícil. Então, eu queria somente agora, encerrando por tudo, dizer aqui uma coisa sobre os 80. Primeiro, eu quero dizer. Nem todo mar é bravio, nem toda onda se quebra. Nem toda mulher é quebra, nem todo macho é vadeio. Nem todo algodão dá fio, nem toda terra produz. Nem toda fêmea seduz. Nem todo coito é gostoso, nem todo escritor famoso, nem todo ouro é luz. E os 80 anos fechando com a chave de um ancião advogado. Sei que muita gente tenta chegar a esse pedestal, sentir a vida, o real, quando eu chegar aos 80. Aos 80. Sei que muita gente alimenta e deve ser aclamada por ser uma agraciada. Eu sei que alegria é tanta, todo o meu ser se agiganta, será algo inusitado. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor André. Obrigado, realmente sensacional. O programa Jogo de Lero hoje, com a presença dessa figura maravilhosa, advogado doutor André Abreu. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, está certo? E da participação de vocês. E quero dizer que aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Jogo de Lero. E no próximo sábado convidá-los para sintonizar a 90,9 FM, Rádio Corrages Novos, para que a gente possa realmente participar do programa manhã.com. Programa realmente maravilhoso, das 8h30 às 11h da manhã, está certo? Conta com a sua audiência e tenham todos uma boa semana e que Deus permaneça sempre entre nós. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Obrigado pela audiência e o carinho de sempre. Uma ótima semana, semana abençoada por Deus. E até mais, até uma próxima oportunidade. Enquanto os cães ladram a casa... Todas as forças de segurança estão com força total contra o crime.